O que é a lei? Jesus não veio modificar a lei. Pelo contrário, ele veio dar pleno cumprimento. E chama a nossa atenção para isso. Despraticar a lei e até ensinar alguém a fazer o mesmo é algo que vai nos tirar a possibilidade do céu. Não a lei pela lei, não uma obrigatoriedade cega. O próprio Jesus quer dar pleno cumprimento para nos ajudar a entender isso. Se a lei não nos leva para a vida, qual é o valor, qual é o sentido da mesma? Então precisamos, minha gente, acordar também o nosso sentimento de pertença ao projeto de Deus. Queremos seguir a esse Deus que é vivo, que é dinâmico, que está presente no meio de nós. Não seguir uma lei por segui-la. E praticar o amor, praticar o bem, praticar a justiça é o chamado que hoje Jesus faz para nós a partir desta palavra que nos é proposta nesta liturgia. Deus abençoe você. 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 Deus abençoe você.